Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa, e este é um canal de costura criativa. Hoje, eu vou te mostrar mais uma forma fácil de fazer uma peça rápida, sem estruturar, que não tem viés, e uma peça muito útil também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui o like, é só você clicar nesse joinha pra você curtir o vídeo, que eu vou entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Pra começar, eu peguei um zíper comum, o meu tem a medida de 15 cm, tá? É a medida dele, 15 cm. Muita gente gosta quando eu trago peça utilizando esse tipo de zíper, porque a maioria das aulas aqui são com zíper em metro. E você, você tem esse tipo de zíper aí na sua casa? Quer mais aulas utilizando ele? Deixa aqui nos comentários. Peguei aqui também o tecido que eu estou utilizando tricoline, eu cortei a medida de 20 por 50, tá? 20 por 50 pra fazer a nossa peça. Não vai ter tecido de forro, tá? Porque esse daqui vai fazer a vez dos dois, tanto do tecido de forro quanto do tecido principal. Vou utilizar também uma agulha de mão pra fazer a nossa peça. Esse daqui é o livro de costura, já tem aula dele aqui no canal, é onde eu deixo guardados aqui agulha, alfinete, né? Agulha de mão, de máquina, onde eu deixo guardado tudo aqui pra carregar pra uma viagem. Tem aula dessa peça aqui no canal, tá? Vou dar um pontinho aqui à mão. Eu vou virar ele pra dentro. Desse jeito, ele dá um pontinho pra prender. Isso aqui eu vou fazer nos quatro cantos, né? Nos quatro ladinhos dele. Que eu só dou o nó no início, no final nem precisa dar o nó, porque ele não vai se soltar, tá? Que eu só dobrar ele aqui pra baixo, dessa forma. Um na mesma altura do outro. E passar, que depois que você deu três laçadinhas ali, ele não vai se soltar mais. Já deixou o seu like aqui no vídeo? Pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo? Não se esqueça, não custa nada. Basta você clicar no joinha na tela do seu celular. É bem rapidinho. E se quiser me deixar algum comentário, um coraçãozinho que seja, eu já vou ficar feliz. Fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo. Costurei, fiz o acabamento de um lado e do outro. Eu vim aqui no meu tecido, no lado da estampa, tá? Que é o avesso, aqui no lado da estampa mesmo. Vou marcar o meio, dobrar desse jeito aqui, ó. Marco o meio. E aqui eu marco o meio novamente. Que eu só aperto um pouquinho pra ficar marcado. Então, só de você apertar, ele já vai ficar vincado. Aqui eu estou utilizando o tricoline. Então, ele marca com facilidade. Aqui no meu zíper, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou marcar aqui com o lápis giz, só pra ficar mais fácil pra você ver aí. Mas aqui eu vou marcar o meio dele. Aqui o meio de um lado. E o meio do outro lado. Aqui eu vou vir nessa marcação que eu fiz, eu vou encostar ao meio. Na dobra, tá vincado? Aqui parece o meio direitinho, né? Então, eu vou posicionar nesse meio e vou passar uma costura aqui no meu zíper. Na beiradinha. Só pra ele não sair do lugar. Prendi ele aqui dessa forma. Feito isso, eu vou dobrar. Encontrando. Aqui, olha. Encontrando bem mesmo no zíper. Só você passar o seu dedo que você vai sentir ele direitinho. E vai passar uma costura. Costurei. Agora eu vou desvirar voltando. E rebater essa costura aqui. Peguei aqui e já rebati minha costura. Agora, eu vou encontrar aqui no meu tecido. Só dobrar aqui ao meio. Que eu vou achar o meio certinho pra colocar esse zíper. Costurar separado pra não correr risco dele se soltar. Mas, se você quiser, você pode costurar tudo junto. Costurei o zíper. Agora, eu dobro. E vou pregar os dois aqui juntinhos. Aqui com um pezinho de máquina. Deixa eu já abrir esse zíper pra ficar mais fácil. Costurado. Vou desvirar pra rebater essa costura. Você já fez alguma peça aí na sua casa utilizando essa técnica? Sabia que dá pra fazer várias peças utilizando essa técnica aqui? Aqui no canal eu já trouxe duas peças utilizando essa técnica. Essa daqui é a terceira. Veja só como ele vem ficando. E agora, eu vou alinhar os dois. Vou prender aqui com o alfinete, pra não sair do lugar. Alinho bem aqui nessa parte. A costura aqui é do lado de fora mesmo, tá? Que nós vamos fazer na técnica da costura francesa. Costurado. Corta o excesso de linha, o que tiver sobrando. Acerta, refila. Deixei bem certinho. Agora, vamos desvirar. Acerta o canchinho. Muita gente utiliza dessa técnica aqui pra fazer o porta-dólar ou porta-notas de cintura. Você já fez? Ele assim. O que a gente faz utilizando essa técnica. Que acerta. E aqui nós passamos a costura a um centímetro de margem. De um lado e do outro. Agora, veja só por dentro. O acabamento já vem cortando as linhas. Já vem refilando o seu... Vem limpando o seu trabalho, né? Pra ele ficar bem limpinho. Aqui agora é só desvirar. E acerta todos os cantinhos da sua peça. Dessa forma. Vem acertando. Vem acertando. Empurra aqui o cantinho. Aqui eu vou colocar a minha etiqueta. Minha etiqueta vai pregada depois de pronto. Pode pregar depois de pronto. Eu vou colocar ela aqui. Essa etiqueta aqui, feito com amor, eu tenho na lojinha do Canal da Rosa. Se você estiver precisando, basta mandar uma mensagem neste WhatsApp que aparece aqui em cima na tela. Que eu envio aí no seu endereço. Ela é feita em MDF. Aqui eu coloquei um pedacinho de fita dupla face, só pra ficar mais fácil pra pregar, pra ela não sair do lugar. Tchau, tchau, tchau. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Uma linda bolsinha feita de uma forma super fácil, pra você aproveitar todos os seus tecidos, o zíper comum, e fazer lindas peças aí na sua casa. Dá pra você carregar seus documentos, cartão, moedas, notas. Dá pra você carregar de tudo, aí colocar na sua bolsa. Dá pra carregar um pouco de maquiagem, absorvente, medicamentos. Dá pra carregar de tudo aqui nessa bolsinha. Vou passar a medida final dela pra você. Medida final, 12,5 por 16,5. Essa é a medida da nossa peça medida final. Ah, e eu vou te mostrar também as novidades no nosso projeto. Já estamos com mais de 36% dos bilhetes vendidos para o nosso sorteio Máquina e Acessórios. Neste sorteio aqui são 5 chances de ganhar, serão 5 prêmios. Esse daqui é o nosso primeiro prêmio. Já estamos com mais de 36% dos bilhetes vendidos. Então, se você ainda não está participando, o link do sorteio, o link pra adquirir o seu bilhete está aqui na descrição do vídeo. Atualizando vocês, nosso projeto Bolsa Casinha está com aula nova. Temos a aula da frasqueira maleta. Uma frasqueira muito linda, feita de uma forma super fácil. Temos também a aula da frasqueira dupla. Ela tem duas camadas que não se comunicam, né? Então, dá pra você guardar algumas coisas na primeira parte. Na segunda parte dá pra guardar outras. Ótima pra manicure. E está vindo aí também a frasqueira dupla térmica. Ela vai sair essa semana ainda. Então, aguarde um pouquinho. Tudo isso daqui está disponível lá no projeto Bolsa Casinha. A aula de todas essas peças aqui estão lá no nosso projeto. Temos a bolsa de viagem com compartimento. Temos a bolsa cúpula. Temos a bolsa México. Uma bolsa luxo maravilhosa. Essa preta aqui está sem vivo, estruturada com EVA. Essa daqui está com tricoline, com vivo, estruturada com manto R1. Temos a shoulder bag com porta-garrafa térmico. Temos a bolsa casinha. Temos a necessaire rosita. A bolsa rosita. Temos a nossa bolsa mochila. Temos a aula completa de aplicação pra você criar paisagens aí na sua casa utilizando os retalhos. Pra quem gosta de aproveitar todos os retalhos, tem uma aula completa de aplicação onde eu te ensino a criar paisagens utilizando todos os seus retalhos. Tudo isso aqui você encontra lá no projeto Bolsa Casinha. Um projeto lindo que você tem acesso por dois anos. Você consegue fazer todas essas peças aqui na máquina doméstica. Tudo tem molde pra você baixar e imprimir também. Te ensino a fazer o molde pra você fazer o molde aí das suas peças na sua casa. Então, corre pra adquirir o seu projeto também e vem fazer parte dessa comunidade que só está crescendo. E todo mês eu acrescento aula nova até chegar a um total de 24 aulas.